Concluindo o exercício da aula 2, vamos concluir com essa vídeo-aula. A sexta questão, correlaciona a coluna da direita com a coluna da esquerda. E tem um elemento químico. Aqui na segunda coluna, é um elemento químico? Água? Água é um elemento químico? Não, água é uma substância. Não é? Inclusive, uma substância composta. Elemento químico, gás, oxigênio é um elemento químico? Não, o que é isso? O gás e o oxigênio também é uma substância. Simples. Vinagre? Vinagre também não é sódio. Sódio é elemento químico. Inclusive, o símbolo dele é Na. Substância composta, dois? A água é uma delas, uma substância composta. Gás e oxigênio é uma substância composta? Não, amarelo. É? Não. Gás e oxigênio é uma substância simples. Ah, substância composta? Vinagre é uma substância composta? Não, rapaz. Vinagre é uma mistura. Água e ácido. Vinagre. Então, é uma mistura de substâncias. Que não é uma substância composta? Item dois. A água apenas, né? Item três. Substância simples. Vamos lá. Gás e oxigênio. Substância simples. O que mais? Tem mais alguma substância simples aqui? Ah, não. Não tem. A mistura. Então, mistura. O vinagre é uma mistura. Como nós vimos. Água e ácido. Água do mar. Água do mar é uma mistura também. Água do mar é uma mistura. Ah, ele tem sal na água. Então, é uma mistura. Não é isso? Então, vinagre eu botei três. Substância simples. Espera. Aí, falei uma coisa, eu botei outra. Quatro. E temos aqui liga de cobre. Liga quer dizer que é uma mistura metálica. Com dois tipos de metais. Na liga de cobre, o cobre está ligado com algum outro metal. Então, é também uma mistura. Toda liga é uma mistura. Ok. Então, 23, 41, 4, 4. 23, 41, 4, 4. Letra B de bola. Letra B de bola. Isso aí. Questão sete. Sabe-se que a energia é medida da capacidade de realizar um trabalho. Porque ela pode ser de diversos tipos, dependendo do trabalho que foi realizado. Assim sendo, marca a alternativa na qual o tipo de energia não corresponde ao trabalho realizado. Energia térmica. Troca de calor entre o gelo e a água líquida em um copo. Troca de calor entre o gelo e a água líquida. Está vendo a energia térmica aí? Falou em calor, é energia térmica. Letra B. Energia mecânica. Capacidade de colocar um corpo em movimento. Corpo em movimento. Energia mecânica. Muito bom. Correto. A energia mecânica pode ser de dois tipos. Cinética ou energia potencial. Isso aí é lá da física, né? Então, está correto. Energia cinética. Quando o corpo está em repouso. Energia cinética é a energia de movimento. Então, a que está errada é justamente a letra C. Energia cinética não é a energia de um corpo em repouso, mas de um corpo em movimento. Então, a letra D e E, obviamente, estão corretas. Terminou.